Oba! Uma ótima tarde pra você, SBT, e você está no ar. É terça-feira e hoje a gente tem um assunto muito importante, gente. Ó, conscientização, hein? Você já parou pra pensar a quantidade de lixo que você e a sua família descarta todos os dias? Pois é, a gente põe o saquinho lá fora, mas ele não some, viu, gente? Ele não desaparece assim, ó, num truque de mágica. Não, não, não. O brasileiro produz por ano quase 400 quilos de resíduo. É muito, né, gente? E os números são alarmantes. Aqui no nosso país, 85% da população não tem acesso à coleta seletiva, isso é um absurdo. E o maior lixão da América Latina está a apenas 15 quilômetros da esplanada dos ministérios lá em Brasília. Pois é, eu ia falar uma coisa agora, mas não posso. Bom, não podemos ficar parados esperando só o poder público fazer alguma coisa, né, gente? Porque isso é uma bela de uma desculpa. Falar que, ah, mas o lixo reciclável não passa na porta da minha casa. Mira, então como é que eu vou reciclar? A gente vai acabar com essa desculpa hoje aqui no programa. Porque a responsabilidade de cada um de nós, né, gente? Pelo menos do nosso lixo, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que contribuir com o nosso planeta. Você aí em casa que tem filho, que tem neto, que tem bisneto. Você já parou pra pensar aí como é que vai estar o mundo quando eles estiverem adultos? A gente tem que ter essa consciência, sim. E aí na sua casa, você já encontrou alguma forma bacana de separar o lixo, de reciclar, de usar alguma coisa mais de uma vez? Então você pode compartilhar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 17996197821. Já deixa anotadinho aí no seu celular e pode mandar seu WhatsApp pra gente. E boa terça-feira! Vamos começar mais um SBT e Você! Tchau! 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 E antes da gente te mostrar como tudo isso funciona, é hora de conhecer os prêmios que o Saúde Cap tem pra gente. Atenção São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio, se você tá precisando de uma moto, tá ela aí, ó, CG 160 Fan. No segundo prêmio, outra moto CG 160 Fan. No terceiro prêmio, tem um Fiat Mobi Easy. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta, zero quilômetro pra você. Os giros da sorte estão demais, são 10 Fiat Mobi, um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que custa somente 20 reais, você concorre a todos esses prêmios que eu te falei e ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é dia 9 do 4, domingo, aqui no SBT, ao vivo, às 10 horas da manhã. Então vai lá, compra o seu certificado ainda hoje, pra você concorrer com tudo isso que eu te falei. É o Saúde Cap juntinho com você. Aproveite. E olha, eu já vou começar a falar sobre a reciclagem do lixo. As minhas convidadas já estão aqui. Maísa Finati, gestora ambiental. Ela é docente da área de meio ambiente e representante do programa Ecoeficiência, Ecoeficiência do Senac em Rio Preto. E também a Célia Gomes, que é diretora regional de turismo. Ela é responsável pelo projeto Rio Preto Vivo. E olha, é muito importante o assunto de hoje, né meninas? Boa tarde pra vocês, tudo bem? Obrigada por terem vindo, viu? Tudo jóia? Ai, mas sabia que eu começo a ficar nervosa quando eu falo esse negócio do lixo, sabia? É um assunto que eu acho que em outra encarnação eu acho que eu era coletora de lixo. Porque eu fico louca quando eu vejo alguém jogando lixo pra fora do carro e tenho vontade de descer. Pegar e jogar dentro do carro na cabeça de quem jogou pra fora. Seja um papelzinho de bala. Não deixei nem vocês falarem boa tarde, né? Tá vendo como eu fico revoltada? Boa tarde. Boa tarde, menina. Boa tarde. O assunto é extremamente polêmico. Não é? E nos remete a lembranças e exemplos, né? Que a gente, visivelmente no nosso trajeto, a gente se depara com essa situação. De pessoas, até tem relatos, né? Nossa, mas é um médico, mas é um professor, enfim. Isso. De pessoas que tem um nível intelectual. Independe, né? E depende um pouco dessa intelectualidade. Acho que depende um pouco da educação e mais que isso, depende da consciência ambiental que essas pessoas têm. E vocês que trabalham no dia a dia com isso, Maísa, me fala uma coisa. Qual é a real importância, sem clichê nenhum, para o nosso planeta de se cuidar do lixo? Veja bem, a gente tem uma população crescente. Como você disse, a gente gera 400 quilos de lixo por ano. Essa população crescendo cada vez mais, mais lixo, mais resíduo, mais rejeito. Se a gente não der um destino certo a isso, daqui a pouco não vai ter nem espaço para a gente ir no planeta. Vai ser um planeta que tem mais lixo do que pessoas, né? Porque, veja bem, 400 quilos por ano é muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente precisa individualmente de ações para mitigar isso. Se não, vamos ter que arrumar outro planeta para viver. É mesmo, né? E às vezes eu fico vendo as embalagens, das coisas que a gente compra. É um absurdo, porque tem coisa que vem assim, eu começo a ficar nervosa. Vem a caixinha, daí você tira da caixinha, vem um saquinho, aí você tira do saquinho, está embrulhado no papelzinho. Aí você tira do papelzinho, está embrulhado em outro saquinho, você tira do saquinho, tem uma etiqueta. Quando você vê, você enche um outro saquinho de lixo de tanta embalagem para você tirar um negocinho desse tamanho de dentro, né? Então, é aquilo que eu falei, quase 90% do nosso lixo, ele pode ser transformado em algo melhor para o nosso planeta, né? Sim, mas é uma questão de vivermos num mundo capitalista, né? Exato. Nesse mundo capitalista, quanto maior o consumo, melhor. Só que nós precisamos reverter um pouco esse mundo capitalista para esse consumo mais consciente. As empresas não têm essa consciência, Célia? Tem, mas a população ainda não está preparada para isso. Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu quero uma embalagem bonita, né? Além da função da embalagem, que é proteger o produto, mas essa embalagem também é uma forma de você vender o produto, né? Você não conhece o produto, mas a embalagem te encanta. Então, hoje a embalagem ainda é necessária porque encanta e é um vendedor oculto, né? Você compra sem ninguém estar ali explicando a função do produto, mas você compra pela embalagem, pelo seu visual, o aspecto visual. Então, é ainda apelativo tudo isso e as pessoas querem comprar um produto que seja bem embalado. Claro, países mais evoluídos não fazem mais isso, né? Principalmente a Alemanha, você vai no supermercado, é um saquinho de papel mesmo, você põe todas as suas compras aqui. A gente teve casos, né, há anos passados, mas que as pessoas queriam, brigaram pela sacolinha de plástico no supermercado. Então, eu acho que essa concepção de consciência ambiental vai se tornando uma realidade a partir do momento que as pessoas conhecem o destino, por exemplo, do lixo. Olha, eu recebi, eu comprei esse produto, ele está super embalado, mas será que era necessário? Necessário. Fora que parece uma enganação, né? Que às vezes você compra um produto desse tamanhinho, como eu disse, mas a caixa é desse tamanho, né? Esses dias eu comprei um requeijão, um potinho lindo, só que a hora que eu fui ver embaixo, ele era cavado. Sério, eu virei ele, ele tinha um tanto assim, uns dois dedos embaixo cavados, então quer dizer... Desnecessário. É, desnecessário, né? Era uma enganação. Bom... É, mas o repensar, o reutilizar, são os R's que a gente fala que está na moda, né? Então, repensar sobre o consumo de tudo que você compra, né? Reutilizar, enfim... Enfim, e agora, olha, para você ter uma ideia do que a gente está falando, quando você não recicla, daqui a pouco a gente vai explicar certinho o que é o lixo orgânico, o que é o rejeito, o que você pode reciclar, ou não, o que você tem que jogar fora de vez. Mas quando você não recicla, quando você joga alguma coisa no meio ambiente, ele tem que se decompor por si só, né? E agora eu vou te mostrar o tempo que leva cada coisa para se decompor no meio ambiente. Vamos lá, Maisa? Vamos lá. Para você ter uma ideia do que a gente está te falando do absurdo que é, tá? Porque, às vezes, um pequeno papel de bala junta o seu com o do fulano, com o do ciclano, e aí junta aquele monte e fica lá. Adeus dará e vai para o rio. Muitas vezes depois a gente vai falar. E é interessante, Mira, a gente falar que não é jogar fora, de jogar pela janela do carro. É o jogar fora sem seleção do lixo. Então, é mesmo quando eu coloco no meu lixo para ir para a coleta. Em casa, misturado, tudo misturado, ele vai para algum lugar e vai precisar desses tempos que a gente vai mostrar. Então, ou seja, ou você separa na sua casa ou vai acontecer isso daqui. Sim. Mais ou menos isso. A gente vai ver que tem algumas formas aí, mas que a gente tem muito o que fazer lá em casa. Papel, gente, papel, hein? Papel, quanto papel você joga fora? De três a seis meses. Se eu jogar um papel amassado, molhado, para reciclagem, no caso da reciclagem, ele afeta alguma coisa? O papel molhado, ele perde valor. Agora, o amassado, ele diminui o valor. Então, o ideal é que eu consiga, pode até ser rasgado, mas que ele esteja íntegro. O papelão, seis meses, já. Ali, né? Com o papel. Mais ou menos. Uma caixinha de leite, também, seis meses. Um pedaço de pano, de seis a doze meses. Jogado, fora. Filtro de cigarro, a maior nojeira do mundo. Cinco. Gente que fuma no carro, joga a bituca na rua. E não some. Cinco anos. Ela não desaparece, viu, gente? Gente, ah, não, ah, mas chove, molha, ela vai esfarelando no asfalto, outro carro passa por cima. Não, não, não. Olha aqui. São cinco anos. Atenção, fumantes, porquinhos. Vamos cuidar das bitucas. O que tem que fazer com a bituca? A bituca não é reciclável, né? Ela vai se tornar um rejeito. Rejeito é tudo aquilo que eu não consigo dar outro destino, a não ser o aterro sanitário. E ela vai ficar lá no meio ambiente cinco anos. Cinco anos. Se for pro aterro, ótimo que a gente vai controlar. Se não for. Se não for. Já era. O chiclete, também cinco anos. O chiclete, quando ele não é colado embaixo de móveis, né, como os porquinhos também costumam fazer, ele é jogado na rua, o passarinho vai lá, come e morre. Também tem isso que a gente tem que falar. Tem aquele negócio que falam que o chiclete gruda no asfalto e vira asfalto. Também é mentira isso, viu, gente? Já ouvi dizer isso, o chiclete não vira asfalto, tá? Não adianta. Onde eu tenho que jogar o chiclete pra ele não ficar no meio ambiente? Também vai ser o mesmo, o mesmo fator que o filtro de cigarro. Vai pro aterro sanitário. Vai pro aterro sanitário. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Ele, eu não tenho como fazer nada com ele. Não. Eu tenho que jogar ele no rejeito. Ele é um rejeito. Ele é um rejeito, não tem jeito. Uma madeira pintada, gente. Uma simples madeira pintada. Você fala, ah, Mira, mas madeira, ela é já do meio ambiente? Ela se decompõe fácil? Pintada, não. Pintada, não. Eu tenho a pintura que é sintético e que vai aumentar o tempo de decomposição dessa madeira. Pra 13 anos. Pra 13 anos. 13 anos, gente. É muita coisa. Uma boia de isopor. 80 anos. Dá pra reciclar e se eu jogo no meio ambiente, 80 anos eu vou conviver com ele. Olha só. A nossa vida inteira. A nossa vida inteira. Uma vida, isso que eu ia falar. Isso, o simples fato de você pegar o isopor, que muitas vezes não precisa ser uma boia, pode ser a caixa que você comprou, a sua geladeira, a sua televisão, qualquer produto que chegou na sua casa. Se você jogar esse isopor no lixo comum, ele não vai ser reciclado, ele vai demorar 80 anos pra sumir do planeta. Olha só, uma culpa de 80 anos que você vai carregar por causa de uma caixa de isopor. Vamos substituir por culpa? Vamos. Esse pesa. Fica mais pesado. Agora, se você simplesmente pegar essa caixa de isopor e colocar num saquinho separado, sozinha, e amarrar e colocá-la no lixo, ela vai ser... Então, mas olha só, você tá falando da caixa de isopor. TV a gente compra de vez em quando, né? Então, fácil, né? E a rafa plástica, copo plástico. 100 anos, gente. 100 anos. 100 anos. Você vai jogar uma garrafinha hoje no meio ambiente? Você vai morrer, seu filho vai nascer, seu filho vai estar velhinho lá, a sua garrafinha ainda vai estar lá. Exatamente. Em algum rio. A garrafa plástica tá aí, mas a gente pode pensar no copo plástico, que a gente usa quantos copos, né? Dependendo do lugar que a gente vai, a gente usa mais do que um copo por dia. Exatamente. É, complicadinho, né, gente? Bom, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta porque tem mais decomposição aqui para a gente mostrar para você, tá bom? É rapidinho. Estamos de volta ao vivo, meio-dia e dezesseis e eu tenho uma ótima dica para você que quer construir uma carreira médica de sucesso. Olha, para começar muito bem, tem que escolher uma instituição de ensino com excelente qualidade. Você tem que conhecer a Unifev. Veja. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados, além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. Viu só que bela estrutura? O vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e em São Paulo. As inscrições estão abertas através do site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. Você também pode ligar e ter informações no 1734059990, ok? E agora eu vou pedir para a Maísa vir aqui de novo para a gente continuar a falar sobre a decomposição. Porque, olha, gente, é o seguinte, quando você joga alguma coisa aí, não separa o lixo na sua casa ou joga no meio ambiente, ele demora muito tempo para se decompor sozinho. O que ajuda esse material a se decompor? Só a chuva, o sol, o que acontece no dia a dia? O tempo de degradação. O tempo mesmo. O tempo. O tempo passando vai degradar esse material e ele vai voltar para o meio ambiente. E a culpa é só nossa, só nossa. Uma latinha. Quantas latinhas, hein? Quantas latinhas. Quantas a gente produz, né? Às vezes um final de semana é regrado a latinhas. E quantas? 100 anos. 100 anos. Não separou, jogou aí fora 100 anos cada latinha. Linha de pesca. Além de ser um perigo, né? Um perigo para os peixinhos e para tudo mais. Mais 600 anos, gente. 600 anos. Olha um negócio forte, hein? Meu Deus do céu. A fralda. Ai, que porquice, né? Então, a fralda é um problema, né? Porque o que ela tem ali? Ela tem dejetos humanos. Então, eu não tenho como reaproveitar uma fralda usada, né? Assim como o lixo sanitário. Só que a fralda, ela tem o material plástico, ela tem o gel e ela vai demorar 450 anos para degradar no nosso ambiente. Nossa! Então, quantas gerações não virão e aquela fralda ainda está no meio ambiente? A gente tem pesquisas para desenvolver fraldas biodegradáveis que melhoram esse tempo e tal. Mas na nossa realidade ainda, aquela fralda que a gente usa no bebê em casa vai para o aterro sanitário e 450 anos lá. Hoje tem pesquisa para desenvolver fraldas sustentáveis. Descartáveis, sustentáveis. Tem a fralda de pano, que convenhamos para o nosso cotidiano. Ninguém vai querer. É um pouco difícil, né? E tem as fraldas ecológicas, se a gente procurar aí na internet, a gente vai encontrar algumas alternativas bacanas, mas volta aquilo que a fralda vai ter que vir para casa para a mãe lavar. Então, eu descarto ela. Eu vou descartar. Junto com o lixinho do banheiro. Com o lixo do banheiro e aí a fralda, sim, precisa ser um rejeito. Precisa ir para o aterro sanitário. Precisa ainda, não tem o que fazer. Os demais que a gente mostrou não precisa. Bom. Dá para a gente fazer alguma coisa, vamos ver o que. Então, a fralda, pelo menos isso, né, mamãe? Mas fecha direitinho, joga no lixo bonitinho, porque o que eu vejo de fralda suja de neném jogada na rua, ninguém merece, né? Sim. Bom, lixo radioativo, 250 mil anos. A gente não tem muito contato, né, com o lixo radioativo. Sim. Mais empresas, hospitais e coisa assim. Mais 250 mil anos quando descartado erradamente. O vidro, um milhão de anos, gente. Um milhão de anos. Dá para acreditar nisso? Agora, o vidro dá para ser... Reutilizado. Reutilizado. É só descartar corretamente. Sim. Basta a gente descartar corretamente, coleta seletiva. Isso vai gerar valor ao catador, ao coletor, ao cooperado de uma cooperativa de reciclagem. E o pneu aqui? Por que vocês têm esses pontinhos aqui? Não degrado. Não sabemos. Ainda não sabemos quanto tempo demora. Meu Deus. O que tem de pneu jogado. Principalmente nos rios, aí, o que tem de pneu jogado. Ai, meu Deus do céu. Como que pode alguém fazer isso, né? Que falta de consciência, né? É, a gente precisa... Será que é falta de informação tudo isso, Marisa? Eu acho que está associado. Falta de informação. Comodismo, né? Porque é muito mais fácil. Jogar e virar as costas, né? Eu usei e colocar em qualquer lugar. Porque aí já não é mais problema meu. Coloco muita culpa no poder público, né? Exatamente. Não sei onde pôr, tal. Mas, ó, lembrando que durante o programa está passando aqui embaixo vários telefones. endereços das cidades vizinhas e também da nossa cidade, que vão até você recolher esse lixo e você também pode ir até eles levar, tá? Então, agora não é mais falta de informação. Não. A gente está fazendo a nossa parte bonitinha aqui e você de casa já está sabendo como acontece. Então, não é mais falta de informação. E, ó, a gente vai saber agora as dúvidas na hora de separar esse lixo dentro de casa. Eu mesmo tenho algumas dúvidas. Então, a gente vai saber agora como separar esse lixo bonitinho e também vamos acompanhar o caminho que esse lixo faz. A Tati foi lá e mostra tudo pra gente. Na casa do seu Norivaldo, separar o que é lixo do material que pode ser reciclado já é rotina. A gente vai tirando o lixo que serve pra reciclagem e põe no tambor. E o que não presta, que vai errado, vai pro outro tambor que vai pra terça sanitária. Aqui do lado, o senhor deixou algumas coisinhas separadas. Essas coisinhas são exemplos do que o senhor manda para reciclar. Para reciclar. As latas e as garrafas PET recebem um pouquinho de água. Já as latinhas de alimento ficam dentro da pia para aproveitar a mesma água que lava a louça. Já materiais como a bandejinha de isopor da carne, vai direto para o lixo. Depois de tudo separado, é hora de fechar e entregar para o pessoal da Cooper Lagos. O senhor Norivaldo, agora a gente vai acompanhar e ver o caminho que esse material reciclado do senhor faz. Pode ser? Até mais. Obrigada e parabéns, viu? Vambora. Agora, partiu Cooper Lagos. E já chegamos aqui na Cooper Lagos. As meninas já estão aqui, ó, trazendo todo o material que foi coletado na casa das pessoas e também aquele que nós pegamos lá na casa do senhor Norivaldo. Só que chegando aqui, passa por todo um processo de seleção e separação que nós vamos acompanhar agora. Vem comigo. Quando ele chega aqui, ele passa por vários processos. É colocado dentro desse saco grande para poder vir para as mesas. Aí, chegando aqui na mesa, é que as meninas vão fazer a separação dele para ir para cada material, vai para o seu devido lugar. E o que as pessoas têm que entender? Em casa, basta colocar dentro de um saquinho o material correto. Exatamente. Em casa, basta ter dois recipientes. O recipiente do seco e o molhado. O molhado é o orgânico e o seco é que vai vir aqui para a Cooper Lagos. Tem gente que, às vezes, fica com dúvida referente a material de escritório. Às vezes, molhou algum papel, pode colocar para trazer aqui para a reciclagem? Pode, sim. Ele só não pode estar molhado de café. Mas, ser molhado de água, pode trazer aqui para a Cooper Lagos. Às vezes, pode acontecer também da pessoa pensar que material, talvez, de higiene do banheiro. Isso não? Não. Isso não. Dentro do banheiro tem várias outras coisas que é reciclável, que é o shampoo, a pasta de dente, a caixinha, a caixinha do sabonete. Agora, o lixo do banheiro, esse a gente ainda não tem a reciclagem dele. E é neste momento que o pessoal encontra materiais que não devem ficar com a reciclagem, como as pilhas, que têm local correto para o descarte. A pilha, ela é um material que, na verdade, ela tinha que ter uma logística reversa aqui em São José do Rio Preto. Como não tem ainda, então a gente vai guardando, vai acumulando ela ali para não ir para o aterro. Mas a gente ainda não fazemos ainda a coleta dela em São José do Rio Preto. Tem algumas lojas aqui em Rio Preto que recebem, mas a coleta seletiva ainda não recebe. Outra dúvida é aquele papel de bala, o papelzinho de bolacha, que é esse papel luminoso. Ele não vem aqui para a Cooper Lagos? Ele não precisa ser colocado na reciclagem? Não. Não porque a gente não tem ainda a coleta dele, não fazemos a reciclagem dele. Bom, depois de colocar todos os materiais em um lugar só, eles são levados para outro balcão e separados em tambores. Em seguida, tudo é colocado dentro das bags, estes sacos grandes. Quando está tudo bem cheio, o pessoal leva para a prensa. E fica tudo assim, separadinho, juntinho e pronto para ser reciclado. Aqui todo o material já está prensado, esse é a última etapa. Aqui já termina e já vai para um outro processo, Helena? É, porque a Cooper Lagos faz o trabalho da seleção, da triagem. Então, é feita a coleta, a coleta vem para o barracão, aqui é feita a triagem, separado os materiais e feito o fardo para ser comercializado. E depois de comercializado, aí sim, eles dão a destinação correta destes fardos, que vai virar outro material. Exatamente. Então, inclusive eu vou aqui, né, agradecer a todos. E assim, a gente está aqui na Sonobeli, no Barro Serra, no Parque Industrial, 1580, o telefone é 3212, é 1530, né. Estamos aqui à disposição, se tiver alguma coleta grande a gente vai buscar, mas as pessoas que quiserem trazer o seu material reciclável aqui, também a gente vai agradecer e a natureza muito mais. Com certeza. Anotou? Bonita! Quero mandar um beijo para você, ó, garota propaganda da Cooper Lagos, muito bem, está fazendo a sua parte direitinho, segunda vez que já grava para o SBT e você, meus parabéns para você, viu? E gente, ó, a triste notícia é que de 76 milhões de toneladas de lixo, só 3% são reciclados. É uma ajuda de ação isso, né. O meio ambiente sofre muito, né, Célia? Puxa vida, porque é o que a gente viu ali. É um trabalho de formiguinha e o meio ambiente sofre. Dizem que o país se mostra, né, o país é reconhecido como um país desenvolvido, quanto a sua menor quantidade de lixo, né. O que significa? É um país que consome, mas é um país que reutiliza esse lixo. E os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, são os países que mais produzem lixo e não fazem nada com esse lixo. Ai, que vergonha, né. Então, o Brasil é um país em desenvolvimento, mas com essa quantidade imensa de lixo que nós produzimos e por um efeito de mágica achamos que vai sumir. E aí o quadro que você apresentou e a Maísa também explicou, mostra que alguns são eternos e uns demoram 400, 500 anos, 1 milhão de anos. Então, isso nos amedronta, né, do planeta que nós queremos viver e qual é a nossa parte, qual é a nossa contribuição para tudo isso. Quero continuar consumindo? Sim, mas um consumo mais consciente se possível. Exatamente, e a gente pode, né. Mas vamos explicar para quem está em casa direitinho o que é o lixo orgânico, o que é o rejeito, o que é o reciclável, o que eu faço em casa, como a gente viu ali no vídeo, né, o senhor separando o lixinho bonitinho na cozinha. Como que eu posso fazer isso na minha cozinha? Por exemplo, eu na minha cozinha eu tenho dois lixinhos na minha pia. Um eu coloco as embalagens, o outro eu coloco os, porque eu não faço nenhuma compostagem, então eu coloco e eu falo que são os orgânicos. Eu jogo tudo lá o que eu vou jogar fora, que é tudo que eu descasco, as cascas dos alimentos, eu já misturo com, vai, um ovo que eu abri a casca dos ovos, a bandejinha da carne, alguma coisa que, vai, pedacinhos de carne que eu não vou mais usar, resto de alimento. Então vamos pensar assim, de tudo que eu produzo lá em casa, restos de alimento, sobras de alimentos, as cascas, os talinhos de frutas, a verdura que eu lavei, isso a gente ainda não consegue reciclar na Copper Lagos, por exemplo. Então, isso a gente joga no nosso lixo, isso é rejeito, não precisa ser, porque dá para a gente fazer compostagem com isso que é fazer. Aquilo que a nossa avó fazia no sítio... A lavagem antiga, a lavagenzinha seria isso? Não só a lavagem, né? Porque a lavagem vai ser para os animais. Mas o que o pessoal do sítio faz e fazia? Pega aquele resto de alimento, né? E mistura com a terra para virar adubo. Certo. Então dá para a gente fazer isso, dá para fazer em casa, dá para destinar para uma pessoa terceirizada que faça isso para a gente. Legal. E não precisa ir para o lixo. Mas, se eu não tenho essa possibilidade, isso é lixo orgânico e vai para o lixo. Vai para o lixo. É um saquinho, separadinho. Sim, da mesma forma que a Bonita disse para a gente, né? Lixo sanitário. Então o papel higiênico, a fralda, o absorvente também não tem como ser reutilizado. Certo. Tirou isso. Embalagens plásticas de vidro, de isopor, de alumínio, latas, garrafas, todas, dá para reciclar. Show. Então, dá para eu separar o que é rejeito do que é resíduo. E com isso ajudar esse meio ambiente que está implorando para que a gente olhe para ele. Exatamente, exatamente. Uma dica é como a gente mostrou no vídeo ali agora e é o que eu faço na minha casa. Eu vou fazer um brigadeiro. Por exemplo, eu pego a lata de leite condensado, eu fiz o brigadeiro, eu jogo a lata como se ela fosse louça para lavar. Por quê? Para não jogar a meleca junto também. Até para ficar mais limpinho. Porque o lixo reciclável, ele é limpinho, né? Ele é todo mais limpinho. Então, aquela latinha água, como ele até o senhor falou, na hora que você vai lavar a mão ali, ela já passou uma água. Você passa uma água na latinha, joga ela no reciclável, acabou. O seu lixinho vai ficar sempre limpinho ali, não vai juntar bicho, rato, tudo. Porque geralmente, como a gente te falou, a gente vai passar aqui os telefones das empresas que podem recolher lixo na sua casa ou que você também pode levar, ok? Porque tem muita gente falando, não, Mira, não tenho reciclável aqui na minha casa, né? Tem sim. Tem sim empresas que vão buscar, como a Bonita falou, né? Tendo uma quantidade boa, eles vão até você. Você pode juntar com os seus vizinhos uma vez por semana, todo mundo vai juntar o lixo e todas as sextas a empresa vai lá buscar. Então, o que você pode fazer? Para não juntar bicho, para não juntar rato, mantém o lixo sempre fechado e lava tudo que você for colocar lá. Saquinho de molho de tomate, as latas, tudo mantém tudo limpinho lá dentro e acabou. E é claro que a gente tem que mostrar os bons exemplos também, né, gente? Que existem sim, eu estou puxando a orelha de todo mundo aqui, mas tem gente fazendo bem certinho. E pertinho da gente, viu? Na cidade de Voltuporanga, tem um projeto que é exemplo para o Estado no quesito descarte de resíduos. É o EcoTudo. E olha só que bacana. Para você entender o que é o EcoTudo, vou contar uma pequena história. Era uma vez um homem, chamado Adilson, que em uma bela tarde resolveu fazer uma faxina. Colocou tudo que não teria mais utilidade para ele dentro da Kombi e foi dispensar. Ou melhor, descarregar no EcoTudo. A gente trouxe televisão, madeira, papelão, ferragem, traz de tudo aqui. Situações como a do seu Adilson acontecem todas as horas. Olha aqui, tem mais um carro chegando para descarregar também no EcoTudo. Sabe por quê? A população de Voltuporanga tem três opções. Além deste barracão, existem mais dois que as pessoas podem levar absolutamente tudo. Tem um local para colocar entulhos de construção e também madeiras, que depois são triturados. Ou o cantinho do óleo de cozinha. Livros e revistas também têm seu espaço. Outro espaço é para remédios vencidos, que são deixados ali para serem descartados de forma correta. Outro espaço no local é destinado a tecidos e calçados, que recebe pessoas solidárias, como a Luciane, que escolhe peças de roupas, junta tudo e doa para quem precisa. O que você achou hoje? Você mostra para mim? Mostro. Vamos olhar aqui o que a Josi trouxe hoje. Tem roupas, vestido. Vamos abaixar aqui para a gente pegar. Vestido, blusa, calças, shorts, jeans. Viu só? Agora é possível entender porque o local recebeu o nome de EcoTudo. É uma solução que a Prefeitura de Vamporanga dá às pessoas a fazerem o certo ecologicamente correto. Aqui, tudo que chega tem um destino ambientalmente correto. Você tem menos lixo em terreno de Maldios, estradas rurais, beira de córregos. Sendo assim, não vai ter pontos de acumulação de água. Então melhora, por exemplo, na dengue e outras doenças. Então você tem uma cidade mais limpa e com menos doença. Ok, ok, mas você deve estar se perguntando para onde vai tudo isso. Calma que eu explico. É que bem ao lado do EcoTudo funciona uma cooperativa, a Cooper 20, que recolhe o que pode ser reciclado e faz a separação. Ah, para nós é uma beleza, né? Porque tudo que vem, todos os materiais que vem ali da reciclável, televisão, eletrônico, todos os tipos de eletrônico, reciclagem, tudo que o povo traz ali, alumínio, é tudo da gente, né? Então, para a gente é bom. E se chega uma TV, por exemplo, que está funcionando, uma geladeira ainda funcionando, vocês vendem para fazer um dinheiro? Como que vocês fazem? Nós vendem. Vendem porque é o lucro do mês para a gente, né? Que a gente vende para ajudar no mês para a gente. Está vendo só como o descarte correto dos materiais pode gerar empregos, ajudar quem precisa e ainda manter a cidade limpa? É um ponto de troca, a cidade mais limpa, ecologicamente correta e o cidadão feliz, que mora num lugar que as pessoas que podem fazer o que é certo. Muito bom, viu? Parabéns aí ao Eco Tudo, a todos os envolvidos e corrigindo que apareceu São José do Rio Preto, mas é na cidade de Votuporanga. Parabéns a todos aí, tá bom? E é assim, são exemplos como esse que a gente tem que ter aí e a gente pode ter, não é verdade? Então a gente tem que mostrar a parte boa também. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e olha, já recebi recadinho aqui falando, Mira, você está linda, adorei o seu vestido e eu quero te contar que é da Leris. Olha, loja que tem 25 anos, fabricação própria, veste do 38 ao 50. Duas lojas em São Paulo, tem também em Mirassol, aqui em São José do Rio Preto. Você está perguntando, onde eu encontro? Faz o seguinte, liga nesse telefone que está aqui embaixo, as meninas vão falar para você onde tem uma revendedora mais pertinho de você na sua cidade. Ou então, entre nas redes sociais que você encontra tudo. Você sabe que tricô é a última moda, esse vestidinho aqui já apareceu até em Paris por blogueiras famosas e tem outras cores para você também. Então vai lá e acesse as redes sociais da Leris, que é parceria nova no SBT e você, ok? E agora mais um exemplo muito bom, o Shopping Iguatemi, aqui de São José do Rio Preto, é um exemplo de que é possível sim destinar o lixo de forma consciente. Dentro do empreendimento existe a compostagem, que a gente falou agora há pouco e você vai conhecer. Por aqui são produzidos por mês 12 toneladas de lixo orgânico, que seriam encaminhados para o aterro sanitário, se não fosse a iniciativa dos funcionários do shopping em criar uma compostagem. Isso mesmo, uma compostagem dentro de um shopping center. O projeto de compostagem surgiu de uma evolução do processo de reciclagem. A gente já faz a reciclagem aqui dos materiais, fazia só de materiais inorgânicos. E a partir de um estudo da equipe de limpeza e manutenção do shopping, a gente começou a evoluir num projeto de compostagem. Foi importante buscar o melhor processo, um processo que se encaixasse direito para dentro do shopping. Uma vez que a gente não tem tanto espaço, acho que o método de compostagem mais tradicional é a minhoquinha, a gente não pode usar esse método. E tinha que pensar alguma coisa que não gerasse cheiro, nem nenhum subproduto líquido, nada disso. Todo o processo começa com os colaboradores da limpeza, que passam recolhendo todos os resíduos da praça de alimentação. Em seguida, tudo vai para este carrinho específico de lixo orgânico. Em outro setor, o material é selecionado por categorias. E aí, tudo que é orgânico vai direto para a compostagem. Após o processo químico, com três dias, o material está pronto para ser utilizado nos jardins e também doado para projetos ambientais da cidade. Então, o principal objetivo do projeto, que é ambiental, a gente tem um resultado fantástico, que é a redução da emissão de 12 toneladas de lixo orgânico por mês. Que viram 5,5 toneladas de composto orgânico, que a gente usa dentro do Iguatemi ou até faz doações para prefeituras, projetos sociais. E a gente consegue ajudar a cidade como um todo, devolver um pouquinho para a cidade do que ela tem dado para a gente. Além das 6 toneladas de compostagem produzidas, todos os materiais recicláveis também são separados e destinados corretamente. E nesse processo, os lojistas participam ativamente. Olha, foi assim, está sendo maravilhoso, porque a gente só separava o que era reciclado. Então, a gente já tem as lixeiras da parte de latas, a parte plástica também, mas o orgânico é mais difícil, assim, a gente até começou a separar, mas essa, o levar à distância, então isso dificultava. Mas era uma, assim, a gente sempre quis fazer isso, né, porque sabe da importância disso. Então, quando o Iguatemi colocou até próximo, assim, da localização da nossa porta de saída, então a gente, assim, toda a equipe, todo mundo abraçou isso, assim, com uma causa muito... É muito bom de se trabalhar, que mesmo que a gente reaproveita alguns alimentos, cascas, muitas coisas, a gente ia realmente para o lixo. Então, na hora que a gente coloca lá, que é orgânico, na hora que a gente vê esse jardim lindo, que isso está sendo reaproveitado, assim, é muito gratificante. É isso aí, parabéns ao Shopping Iguatemi, viu, e a todos lá que colaboram, né, e vestem a camisa, viu, um beijo para vocês. E as empresas podem fazer isso? Podem fazer isso. Toda empresa pode pedir para uma cooperativa de coleta seletiva e buscar o seu resíduo reciclável. Lá no Senac a gente tem a coleta seletiva com parceria da Copelagos e agora, recentemente, a gente implantou um projeto piloto para compostagem também. Ai, que bacana. E os funcionários estão aderindo muito e a gente está na expectativa, porque temos certeza que vai dar certo. Ai, que legal. Eu recebi um vasinho do Shopping Iguatemi com a compostagem e a sementinha de girassol e já nasceu, viu, já está lá, bonitinha, assim. E aí é o papel social das empresas. Pode falar, exatamente. Porque eu, como funcionária, eu desenvolvo um trabalho nessa empresa, mas é o momento da empresa também contribuir para o meu crescimento. Então, eu aprender alguma coisa na empresa, eu fatalmente vou trazer isso para a minha família, para a minha casa. E é aí que existe a transformação do mundo. Exatamente. E nos vídeos a gente mostra que tudo é transformado, tudo pode ser transformado. E falando em transformação, olha só, a Célia ajuda a cuidar do Rio Preto. É, que projeto interessante, né, Célia? E tem muito lixo no nosso Rio Preto? É, em 2013, né, nós identificamos 13 pontos de muita concentração de lixo e num total de 19 mil toneladas de lixo. E quando a gente fala em 19 mil toneladas, foge um pouco da nossa compreensão, né, do que significa. Uma tonelada eu consigo até conceber, né, na minha imagem, mais 19 mil jamais. E aí a gente encontrou, realmente, todo tipo de lixo, né, então tudo que vocês falaram, pneu, capacete, bolinha, chiclete, bala, papel, todas as embalagens que a gente usa, né, o produto e descarta, vai para o Rio. E como é que é, como é que é o processo disso tudo? É tudo que eu não jogo no lugar adequado. Isso tudo que a Maís explicou de eu jogar nos locais adequados, a maioria da população não faz. Ela simplesmente joga na rua. E o processo qual é? Jogando na rua, o vento, a chuva, leva isso para as galerias e depois vai para o Rio. E esse Rio recebe esse lixo na qual a gente encontrou essa concentração de tantas toneladas de lixo, que causa, realmente, o mal-estar para o meio ambiente e para os nossos rios, para as nossas nascentes. Então, é um projeto que vislumbra essa sensibilização, essa conscientização de cada uma dessas pessoas para jogar o lixo no lugar correto. E não é só jogar o lixo lá no Rio, viu, gente? É o lixo que você descarta, às vezes, do lado da sua casa, no lugar errado, às vezes, num campo aí aberto, ou na rua, ou no bueiro. Vai para lá, né, Célia? Vai para lá. E, às vezes, entope. Às vezes, é o causador das enchentes. E, às vezes, é tudo mais. Aqui ainda é uma cidade menor, é o causador das enchentes em São Paulo, a gente já sabe disso, está cansado de saber. Mas como é gostoso, né, a gente poder morar em Rio Preto, ser uma cidade menor, uma cidade tão linda, ter um rio e a gente poder cuidar dele, não é verdade? E como que é o projeto da cidade? Vocês sabem se existem mais projetos que estão cuidando disso? É permanente isso, esse cuidado com o rio? É, você mencionou que o poder público tem uma ação em relação a isso. Mas cabe a nós, enquanto cidadão, morador de uma cidade, cumprir o nosso papel. Lógico. Então, a gente se depara com várias lixeiras sendo colocadas em lugares estratégicos na cidade, derrubadas, amassadas, né? Então, as pessoas, ao invés de utilizar a lixeira para colocar o lixo, ela ainda faz um vandalismo e quebra essa lixeira. Não sabe utilizar. Então, as cores também têm um significado, né? Mas, se você não encontra nenhuma lixeira no percurso, né? Na sua caminhada, coloca na bolsa, guarda, segura na mão. Eu falo que uma vez por semana eu faço a limpeza na minha bolsa, porque eu vou jogando tudo lá. Isso mesmo. Ou no carro também, tenha sempre um saquinho, né? Um lixinho. E deixem de contribuir para que esse lixo seja levado até os nossos rios. Isso mesmo. Antes de você jogar agora o lixo no lugar errado, você vai lembrar da culpa que eu te falei e da quantidade de anos que esse papelzinho de bala vai demorar no meio ambiente. Você vai pensar, eu estou jogando ele aqui, ele vai permanecer. Você vai embora. Você vai seguir o seu caminho. Se você olhar para trás, ele vai estar lá. E ele vai ficar lá por muitos e muitos tempos. Bom, vamos lá. Miriam. Miriam, você está linda? Amei esse seu vestido. É a Nathalie Santos, de Mirandópolis. Beijo para você. Miriam, estou adorando o programa. Nicole de Ipiguá. Beijo também. Miriam, olha que legal, gente. Eu faço a reciclagem de potes de uma pizzaria perto da minha casa. Eles jogavam fora. Aí eu pedi para ele me dar. E eu faço artesanato com eles. Eu vendo bem baratinho. Olha que coisa bacana. Ela se ligou que a pizzaria estava jogando fora os potes. Isso gera uma renda para a minha casa e eu ainda ajudo o meio ambiente. Parabéns pelo programa. Meu nome é Miriam. Ela é quase uma Mira. É Miriam. E eu sou quase uma Miriam. De São José do Rio Preto. Amo o programa e assisto todos os dias. Vamos ver se dá para mostrar aqui que ela acabou de mandar no meu WhatsApp. Vamos ver se eu consigo mostrar o pote que a Miriam faz aqui. Olha que legal, gente. É um pote de palmito, pelo que eu estou vendo aqui. E ela faz e ficou muito legal. Parabéns, Miriam. Valeu. Uma excelente iniciativa, viu? Parabéns. Manda um pote para mim. Aproveita, né? Rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos e agora é hora de você conhecer os prêmios que o SPCAP tem. Atenção, Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Primeiro prêmio, R$ 10 mil. Segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. Terceiro prêmio, outra moto CG 160 Fan. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta. Zero quilômetro para você. Tem mais os giros da sorte, gente. São 10 Fiat Mobi, um para cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que é esse aqui, ele custa somente R$ 20,00 essa semana. E você concorre a todos esses prêmios que eu te falei e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é domingo agora, dia 9, ao vivo aqui no SBT, às 9 horas da manhã. Não perca mais tempo, compre o seu certificado ainda hoje e boa sorte para você com SPCAP. Aproveite. Bom, gente, espero que você tenha se conscientizado bastante a respeito do seu lixo. Vai lá, olhar na sua lixeirinha. Fecha o que você tiver feito até agora. Comece um lixinho novo a partir de hoje. Compre uma lixeirinha nova. Pense no lugar que você está aí colocando o seu lixo. Repense. Veja se é melhor você mudar de lugar, se é melhor você comprar uma outra lixeirinha. Faça como eu faço, coloque duas lixeirinhas em cima da pia, uma para o lixo reciclável, outra para o lixo que você não vai usar. Já é uma mudança, já é uma mudança. Não tem o lixo reciclável aí? Não passa na sua casa? Você pode ligar, está passando aqui Aracatuba, Rio Preto, Presidente Prudente. Liga para um desses lugares, fale com seus vizinhos, junte o lixo reciclável, faça alguma coisa, você pode fazer. Depois você liga para a gente, conta, eu falo aqui no programa da sua iniciativa que você teve. Ou então, telefone, eles vão buscar, ou você pode realmente juntar na sua casa e levar até eles. Por que não? Não é verdade, meninas? O importante é fazer alguma coisa. Sair de onde a gente está. Do jeito que a gente age, não está sendo legal para o meio ambiente e nós vamos pagar a conta por isso, né? Então, liga. Olha, tem alguns supermercados que recebem esse lixo reciclável. Então, de repente, uma vez por semana, eu posso colocar no meu carro e levar até o supermercado. Então, assim, vamos procurar alternativas. É hábito. Existem. É hábito, é hábito, gente, é hábito. Do jeito que é o hábito você levar a sacola de pano para o mercado para colocar a sua compra, em vez de usar a sacolinha descartável, é hábito você colocar no seu carro também o lixo reciclável e levar até o mercado. Sim. Boa dica que você falou, Maísa, bem lembrado. Célia, obrigada. Então, é isso. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, né? Sim, vamos cuidar dos nossos rios, das nossas nascentes, porque isso é vida. E a gente vivenciou há dois anos atrás a falta de água, né? E essa falta de água está diretamente relacionada com o nosso modo de vida. Então, se eu tiver hábitos mais saudáveis, como a reciclagem, por exemplo, eu vou ter uma condição de planeta muito mais agradável para a gente continuar vivendo e que as outras gerações também vivam bem. A sustentabilidade do nosso planeta está diretamente relacionada com as nossas ações. Obrigada por você ter cuidado do nosso rio. Tá? Valeu. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Fica com Deus. Uma excelente tarde. Amanhã tem mais SBT e você, ok? Vai lá, pode seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Aproveite. Daqui a pouco tem as fotos para você, tá? Um beijo grande. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.